Eles utilizam muito esse tipo de molho, de geleia, com os pedaços da manga e fazem até com abacaxi também. Mas o mais tradicional é o da manga. Gostei. E aqui nós vamos fazer com a jabuticaba, porque, gente, olha, pra quem não sabe, a jabuticaba, Gabriel... Eu estou toda pra provar, achei que posso. Claro, fica à vontade. Essa aqui é a casca, né? É a casca. Estavam me falando que ela ia pro lixo? Ela ia pro lixo. E aí, assim, algumas palestras em Sabará, conversando com as produtoras, né? Uma vez eu fiz lá uma carne de lata e com as cascas eu fiz um chutney de jabuticaba. Foi minha primeira aula show lá em Sabará. E a partir disso, as produtoras lá ficaram tão encantadas de poder aproveitar essa casca. Fiz até um brownie também com a jabuticaba. Então dá pra fazer tudo. Utilizar o produto na íntegra também é algo muito importante, né? Exatamente, na sua totalidade. A casca da jabuticaba, você pode ver essa cor, olha. Ela tem cinco vezes mais antocianinos do que a casca da uva, não é? Então, só pra entender a riqueza deste produto aqui. E que às vezes a gente joga fora. Então, olha, o nosso tachinho aqui já tá aquecido, ele aquece rápido, né, gente? O Antônio Charles bateu na coifa. Vocês sabem que a gente assume tudo pra vocês aí, né? Ó, o Antônio Charles bateu aqui. Eu sei o que é, uma hora dessas, você já tá com fome, né, Antônio Charles? Sim, eu com certeza, eu tampei. E vem a cebola, olha. Cebola, né? Ó, a bata de novinhão, hein? Cebolinha pra dar uma dourada. Isso, vamos aqui refogar aqui a cebola, né, no nosso tachinho. E depois nós vamos colocar um pouquinho, só pra dar uma perfumada, um dentinho de alho. Quem não gostar tanto de alho, não precisa nem colocar, porque já tem também o sabor da cebola. Ah, e o dentinho que você falou, é o dentinho inteiro mesmo, não é a pastinha que a gente tava usando. Gente, é, aqui no molho eu não estou utilizando a pastinha, eu tô utilizando o dentinho mesmo, olha. Só pra ele dar uma perfumada aqui, ó. Coloco ele aqui, dei uma amassadinha e coloco ele aqui. Refoguei aqui a cebola, deixo murchar e depois eu entro com a polpa da jabuticaba. Aí é só ferver, apurar e no final a gente vai colocar uma especiaria. Claro, vamos colocar um pouco de gengibre, tá aqui picadinho também, um toque de pimenta, dedo de moça, né. E a especiaria, o chutney, ele geralmente leva o cardamomo, que é uma especiaria, né. Cara, difícil de achar. Cardamomo, difícil de achar, que vem lá da Índia. Mas pra que precisa de cardamomo? Se você pode fazer o nosso chutney aminerado e você utilizar o kumaru. O kumaru, olha, pra quem não conhece, é essa semente aqui, essa semente kumaru, que é facilmente encontrada em território brasileiro, cerrado, né. E ela tem um perfume maravilhoso. Ela lembra a baunilha. Lembra a baunilha. Tem gente que chama de baunilha do cerrado. Pode ser utilizada tanto em pratos salgados quanto doce. Você pode depois ralar o que a gente vai fazer, mas no finalzinho, tá. Então olha só, nossa cebola aqui já tá murchando, né. Chegou no ponto aqui, olha, tá vendo. E o tacho, ele é muito bom, porque ele é um condutor de calor, né, um condutor térmico, muito rápido. Então, ela já chegou aqui, murchou e aí tá na hora de eu entrar com a nossa compota de jabuticaba. Hoje, gente, você já recebe isso aqui prontinho. Olha, as produtoras já fazem, né. Basta você adquirir lá em Sabará, tem várias produtoras e você não desperdiça e vai levar muita vitamina. O uso integral, né. O uso integral. O chefe, vou começar a te ajudar. O que vai colocar agora aí? Tá. Agora o gengibre, Gabriel. O gengibre e pimenta, né. Isso. Nós vamos deixar pra eu ver. Esse gengibre, olha, eu faço ele, deixo também com caldinha de açúcar na geladeira. E eu tenho gengibre toda hora. Pode, se quiser colocar pedaço, pode. Mas eu, como eu tô fazendo mais delicado, tô deixando aqui, né. Você quer uma colherzinha? Eu quero. Aqui, ó. Vou colocar, piquei o gengibre, tá vendo, ó. Uhum. Picadinho. O gengibre é a gosto, tá, gente. Ele vai dar uma acidez, uma leveza. E gengibre é termogênico, né. O gengibre é tudo de bom. Tirei essa que tá grande aqui, só pra você colocar a pequena. Você quer colocar a pequena, né. O Gabriel, cuidado com essa pimenta. Eu vou pôr pouquinho, gente, olha, porque ela tá muito forte. Se você quiser voltar pra ir lavar a sua mão, tá, pessoal. Porque, às vezes, essa dedo de moça, ela tá com cara de malagueta. A gente tá ardida aqui, tá? É, tá muito ardida, tá, Gabriel? Se quiser, até lá. Tá bom, não vou botar a mão no olho, não. Pode deixar. Cuidado, hein, porque... E se arder, passar óleo, viu? Se a mão arder com pimenta, só passar óleo. Agora a gente tem que deixar reduzir ou é só misturar mesmo? Vou só, aqui, ó. Vou deixar ferver, reduzir um pouquinho. E você vê que esse molho já quase que nasceu pronto. Esse chutney, né, né, porque a compota é linda, já é grossa e tudo. É pedaçuda, é erústica desse jeito, né. É murchote, né, né, a diferença... Textura, traz textura pro prato, né. Agora nós vamos deixar só ferver aqui um pouquinho e, na sequência, olha, nossa... Chegou no ponto que você queria aí, a carne, chefe? Quase no ponto aqui, tá? Vamos colocar um pouquinho mais o jabuticaba aqui, ó. E aí, só lembrando pra você que tá acompanhando a gente, o seguinte, perdeu algum passo a passo explicado pela chefe Rosilene ou quer saber a quantidade exata de cada um dos nossos ingredientes usados hoje, corre lá no portal R7 Minas ou nas redes sociais, Record Minas, no Instagram, principalmente, você vai encontrar um Reels lá contando detalhes de tudo. E eu quero ver vocês seguindo a Record Minas, seguindo a gente, postando foto, marcando, pra gente ter essa interação por lá também. Sem falar que no blog do Prosa na Cozinha, toda semana tem novidade pra vocês, né, com bastidores, receitas exclusivas por lá, enquete. Acessem o blog que vocês vão saber do que eu tô falando. E qualquer dúvida, Gabriel, quanto à receita, pode deixar recadinho lá, me procurar também, né? Excelente, é isso aí. Instagram também. A gente gosta de conversar, você viu que ela é falazada que nem eu, né? Chefe, eu tô assim com o estômago rocando. Imagina. Perrando, desmaiar. Tá quase pronto, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar, tá quase pronto, eu vou tirar aquela... O alho que você colocou? Já aqui, ó, eu já coloco aqui aquela casquinha, tá, gente? Do alho que eu coloquei aqui, que foi mesmo só pra dar um perfume. Nosso molho já tá fervendo. Você já sente o sabor. E se quiser, olha, pode nesse molho também, até colocar um pouquinho do vinho de jabuticaba. Pode colocar, que fica muito bom. Que vai dar bom. É, e eu vou colocar aquela especiaria aí, o nosso tumaru. Ralando o nosso tumaru. No peru, eles usam muito essa fava aqui também. Olha o cheiro, tá vendo? Eu tô querendo pegar, eu ia falar aqui com... É. Muito cheiroz. Ah, tem outro nome, tonka, que se encontra na Amazônia, né? É muito gostoso. Não é? Olha o sabor. Então, assim. Delícia. E a carne chegou no ponto, né, Chefe? Isso aí, Gabriel. A gente já pode servir, porque eu tô assim, ó. Podemos sim. Atuando por essa comida. Olha só. Vamos colocar aqui, gente, a carne direto daqui. Na tábua. Frigideira na tábua, que já vai pra mesa, sim. Café e faca no jeito, Chefe. Eu tô assim, ansiosíssimo pra comer isso aqui. Vou virar pro Antônio Charles e ver. Enquanto eu já faço esse corte aqui, ó. Enquanto eu corto, eu quero te agradecer. Muito obrigado, Chefe. Eu que agradeço, Gabriel. É um prazer receber você da Record aqui. Sempre bom o nosso papo, né? Tá uma delícia, né? Pode me dar um pouquinho de molho aqui, ó. E o molho, gente, olha, pra comer aqui com o Tomahawk, este corte maravilhoso. O que você achou? Tem uma palavra aqui. A batata fica com uma casquinha, não é? E essa farofinha aqui também. Chefe, consigo falar mais nada. Só comer. A gente se vê em breve. Sim ou não? Acho que ela não quer, não. Sim, com certeza. Eu estou aqui. Eu estou... Eu estou enderegrada com o sabor disso aqui. Muito obrigado, Chefe. A gente se bem bebe, gente. Obrigada. Até uma próxima. Eu estou aqui por aqui com o meu irmão. Até semana de vem. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.